Fala parceiro, Capitão Nascimento chegando pra comentar a 27ª rodada. América e Corinthians e Bahia e Flamengo não saíram do zero. Esses jogos aí só não tem mais zero do que minha conta bancária. O Grêmio ganhou de 1 a 0 do Fluminense fora de casa. O Everton saiu do banco e fez um dos golaços do ano. Esse cebolinha aí, nem a Mônica conseguiria parar. Na revanche contra o Cruzeiro, o Palmeiras meteu 3 a 1. Deus Verson, ou David Shaw, esse cara é bem doidão. Ele frenético em um jogo de domingo de manhã é igual um cara chegar de uma rave e ir direto pra um bife infantil. Destoa pra caramba, não destoa. Agora o Palmeiras, pelo menos por enquanto, é líder da porra toda. O Galo goleou 5 a 2. E aí vai uma dica pros estudantes. Estudem o esporte. Com certeza vai cair. O esporte que joga todos os esportes do mundo. Menos futebol. O São Paulo ficou bem perto de voltar à liderança. Mas o goleirão do Botafogo deixou bem claro. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém, porra! O Inter gostou tanto que vai lançar o seu próprio DVD. Ganhou de 2 a 1 do Vitória em casa, mas com um pênalti totalmente regular. Aliás, a arbitragem nessa semana tava foda, hein, parceiro? A verdade é uma só. A arbitragem essa semana tava mais perdida do que a eleitor do Cabo Daciolo. Glórias, nação brasileira. Deixa seu like, comenta. Diz alguma merda pra gente. Sempre ajuda. Se tiver no Facebook, marca seus amiguinhos. Tamo junto, parceiro. Cuidado. Não faz merda. Eu sei onde você mora. Eu sei onde você tá. Capitão Nascimento. Agora o bicho vai perder! Agora o bicho vai perder!